Aí gurizada, hoje eu vim acompanhar a entrega de mais uma caminhonete da EV que o pessoal da Strike fez e não tem jeito, cada caminhonete que eu vejo eu penso, cara, essa é a mais bonita aí depois eles lançam outra e eu fico pensando, cara, essa é a mais bonita e vocês não estão entendendo o quanto ficou sensacional essa caminhonete aqui que é uma 3500 Longhorn no azul Patriot, tá, eu ainda não tinha visto ela nesse tom de azul e o que que acontece, pessoal, cada EV, como eu já mostrei pra vocês, ela é única porque apesar do kit ter o padrão que é o para-choque dianteiro, os alargadores de para-lama, o pneu 40 e tudo mais cada carro muda porque você pode personalizar ele então você pode colocar um LED, você pode colocar um amortecedor diferente você vai fazendo com snorkel, sem snorkel então essa aqui, esse vídeo vai ser um pouco diferente porque a gente vai acompanhar a entrega pro dono que é de outra cidade, que é de Minas Gerais e veio aqui pra Campo Grande buscar a caminhonete a gente tá aqui na loja nova da Strike, tem outras AEV essa aqui vocês já viram, a branca do Marcos vocês já viram mas a preta, vocês ainda não tinham visto ela e tá entrando mais duas pra transformação que são duas bordosona, né, e aqui tem, ó, aqui tem a principal diferença das duas vocês sabem qual que é a minha preferência, né a cromadona é outra vida, porém, olha como que o capô da Nike é muito mais legal, né pra mim a ideal seria ela ser cromada com o capô da Nike porque a gente nunca tá feliz com o que a gente tem, né a gente quer sempre, já existe desse jeito, então a gente fica pensando em modificações então essas duas caminhonetes estão entrando pra fazer a transformação depois eu mostro pra vocês também e essa preta vai ser entregue, peraí, deixa eu pegar o microfone aqui tô aqui com o Marcos, vocês já conhecem o Marcos boa tarde senhoras e senhores boa Elfim tudo bom? e aí? essa preta, a entrega dela vai ser quando? cara, ela está à venda já essa não é de cliente? não é de cliente, isso aí é concessionária da Auto Premier lá em Joinville, Santa Catarina ela tá pronta a entrega à venda zero quilômetro ah, da hora e a gente vai levar ela agora segunda-feira, dia 16 já estará lá, mas ela está à venda, ela pode sair daqui pra algum lugar do Brasil também então é estoque zero quilômetro de concessionária lá da Auto Premier de Joinville e essa aqui, essa azul, ela também veio zero quilômetro da concessionária só que aí o dono dela direto pra cá, que é o Lucas Lucas, você vai aparecer a força no vídeo pode ficar na mão eu moro em São Paulo, sou de Minas, sou mineiro, mas eu moro em Dayatuba vizinho do Edu só segura assim vizinho da Azeitona, né? você é vizinho da Azeitona? ó, meia hora de distância, quem diria, né? eu marquei com o Edu eu vou lá em Itu vou gravar a Ram 700 dele e vou andar na Azeitona que eu ainda não andei nela demorou, aí você vai lá em casa e anda na minha também a pessoa acha que é a mesma suspensão, o mesmo pneu, né? não, mas anda junto lá e faz um vídeo é, vai ter um encontro da Azeitona com a Azulona que não tem nome, né? que a Azeitona é azul também, né? é azul a Azeitona que se identifica como agora não, porque a gente escondeu todos os verdes dela na última vez que ela fez a conversão a gente escondeu tudo ah, é verdade normalmente é uma Longhorn azul patriótica também exatamente cara, o que eu queria ver desse carro aqui? eu já notei algumas coisas nela tá, já notei que ela tá com o capô da Knight só que não existe Longhorn Knight então, como cada carro é único eu quero saber quais são as peculiaridades dessa aqui quais são as diferenças? tá, eu vou entrar em duas vertentes rapidão aqui você falou o nome Longhorn Knight agora, né? aham esse é o nome que a gente vai dar pra essa personalização de quem quer fazer uma Longhorn com estilo Knight que seria basicamente a do Eduardo que provavelmente o Eduardo vai querer colocar esse capô no futuro eu também, por exemplo esse capô é muito, muito massa, né cara? que é o da Knight e como não tem Longhorn sem cromado esse capô realmente é mais alto ou é só... isso aqui dá a impressão dele ser mais alto? eu vou dizer que se você entra dentro da caminhonete você vê que ele é mais alto ele é mais abaulado você enxerga ali ele parece um capô de muscle carnet ele é abauladão dirigindo você vê que ele tem uma altura maior no centro ele aumentou mesmo, então aumentou por dentro dá pra ver só que ele não é funcional, né? isso aqui é fechado é só estética, né? é só estética igual a Classic a Classic quando vinha com o capô era só estética aqui também não é funcional não? é só estética aqui a gente já puxou um pouquinho pra TRX Diesel que a gente fala bastante, né? botou o aplique aqui do preto fosco aqui do esticado igual a TRX tem também mas é um capô original Mopar os apliques da 3500 mesmo e aí vira uma Longhorn Knight porque a Knight também é uma versão só brasileira, né? ela não tem lá fora é um pacote de estético que fizeram então a gente aplicou então Longhorn Knight aqui tanto é que aqui, por exemplo na 2324 a gente colocou de volta o brasão Longhorn que perdeu que tiraram, absurdo mas colocamos aí de volta e aí bom, aí segunda vertente, né? saindo do pacote do estilo Longhorn Knight que qualquer cliente pode falar ah, eu quero fazer uma Longhorn Knight ok aí o Lucas tem conhecimento muito amplo de RAM já e uma vivência quantas RAM você já teve mesmo? é a terceira terceira RAM e fuçado sempre assim, né? ele já trouxe um monte de coisa específica dele por exemplo você vê a primeira que a gente fez com os faróis de neblina da Barra Designs da Barra Designs ali no neblina, né? embora muito dono de RAM coloque a gente não vendia isso como opcional aí colocou o dele ali eu gosto que é o que remoção do bode a gente fez com o bodinho, né? com o bodinho, né? mas cada uma fica é, perdão remoção do RAM e colocação do bode, né? mas tem várias coisas aí que cada cliente pode optar e acessórios específicos, né? que a combinação fica praticamente infinita ali, né? então, é isso fica com o cara de cada um é isso que eu quero saber o que você fez de diferente na sua o padrão é do kit Prospector XL o pneu 40 o para-choque da frente e os alagadores de para-lama esse é o kit é, suspensão de 3 polegadas as rodas os pneus, sim essa daqui já é uma Dark Edition que é uma versão nossa, tá? ela tem coisas a mais toda a Black Zona é, mas tem volta retrovisor digital tá? volta, estribo retrátil e algumas outras coisas como aplique no banco ah, é que essa não é longhorn, né? é, nenhuma dela é uma Night 24 que perdeu várias coisas, né? e vocês recolocaram a gente trouxe de volta eu falo a Dark Edition reviveu a Night Edition de 2022 então voltou retrovisor digital estribo retrátil tem o número de série no banco, tudo então ela não tem nada mais de Laram escrito nela ela é uma Dark Edition se alguém falar Dark Edition vai saber que é isso daqui é, isso aqui o farol ficou bonito, hein? esse é o original mesmo é original? original só que é original, preto? é, e ver se vai ficar bonito, né? não, mas o que que mudou aqui? nada nada é o code porque ele não liga porque ele ela originalmente ela liga o ah, tem essa vocês sabiam disso? vocês sabiam disso? por conta de regra por conta de legislação no Brasil eu acho que os lumens aqui é muito baixo, né? exato eles tem que botar o farol baixo então ele liga inteiro nenhuma RAM original liga só isso aqui lá nos Estados Unidos liga, né? a gente pede desculpa por todo dono de RAM que cega o povo quem faz code não cega entendeu? não dá pra arrumar isso aí isso aqui é um DRL dá uma olhada aí a RAM do Brasil obrigada a ligar o farol baixo junto a Longhorn original também primeiro que não existe o farol preto esse aqui foi pintado pra aparecer a limite que existe nos Estados Unidos e ela original vem com a luz baixa sempre acesa isso aqui o coding faz que liga só assim o DRL e lembra esse farol lembra os Porsche os quatro coisinhas é sensacional esse farol é muito massa muito massa mas vamos lá então o que que tem de diferente na sua em relação àquela por exemplo essa tem snorke a outra não tem o que que você fez assim do seu gosto? ó vamos lá a Longhorn no Brasil só existe a cromadona que é linda country pra caramba mas a gente queria montar uma Longhorn night porque a Longhorn tem vários opcionais a mais do que a night como por exemplo aqui não é tão familiar com a RAM esse farol essa grade que é os filetes são retos o interior da Longhorn que é um interior bem específico mais counter também e ela tem os opcionais que a night perdeu o retrovisor com câmera o sonhar macardo mantém e o estribo elétrico mantém também então o que que eu e o que que a gente fez nessa que a gente brinca a Longhorn night botamos o capô da night da 24 os milhas em amarelo da barra designs pra andar na terra que é o bastante uso que eu faço com o carro e colocamos abaixo aqui Gui pra mostrar duas coisas que eu não sei se vai dar pra ver muito mas colocamos o amortizador de direção da Fox que tá aqui atrás aqui que também é o kit não vem e colocamos a barra antitorção da Carly que é essa aqui dá pra você filmar ela aqui dá pra ver a lateral da Carly aqui esse tira um pouco dessa condição lateral que a Han tem pelo fato de ser um chassizão de caminhão ser um carro voltado mais pra puxar peso ela balança um pouco lateralmente fora isso aí colocamos várias coisas que são opcionais da Prospector que dá pra ver bem a barra da Carly ali mas aí ela já colocamos aqui então o upgrade de amortecedor 8100 então a coisa que estamos colocando aqui que é super legal que também foi um assessor que eu trouxe que é um compressor de ar da RB pra inflar e baixar pneu ele vai ficar aqui dentro do Ram Box já que ela é caminhão você podia fazer igual o caminhão coloca um é rodoar que fala outra coisa que nós colocamos que é legal é isso aqui de novo quando eu ando muito na terra eu preciso baixar a pressão de pneu pra quem já baixou a pressão de pneu grande sabe que demora demais e esse aqui é um pneu que esvazia muito rápido então você solta ele baixa um PSI a cada dois segundos então é bem mais rápido de baixar então é bem mais rápido de baixar e bem mais rápido de subir pressão de pneu por isso esse compressor tá aqui uma outra diferença também que nós adaptamos e aí isso que é legal aqui da personalização da Strike você faz o carro muito de acordo com o que você quer com a sua necessidade então por exemplo tem a renunciação inicial lá a gente vai montando o kit de acordo com o que ele quer exemplo aqui o Marcos tem a Starlink dele em cima da caminhonete protótipo da versão nova Professional eu tenho que trazer eu tenho que trazer minha caminhonete pra pôr minha Starlink vai ser já o Professional novo tá lançando entre hoje e amanhã esse vídeo quem tá assistindo já vai poder comprar a versão Pro do nosso case a outra coisa que eu tava esquecendo que não chegou mas tá vindo é o kit Titan de quase 200 litros que tem na é o tanque de combustível é o tanque de combustível aí que eu tava falando que é legal que é por necessidade do cliente a minha Starlink que eu não queria no teto e a gente tá montando o suporte flutuante dela que vai ficar bem aqui embaixo dessa lona escondida tanto que dá pra ver o cabo dela ela vai ficar escondida aqui no cantinho porque eu preciso transportar a moto aqui atrás e aí minha moto precisa correr até o final da caçamba senão eu perco muito espaço na caçamba então a Alakin ainda vai chegar um kit Decked de gavetão pra ela ah vai chegar um Decked chega final do mês a gente instala o Decked mas aí pra você usar ela a Starlink ela vai ficar suspensa bem embaixo da lona a lona não atrapalha a lona não atrapalha o sinal sabe por quê? porque é a melhor lona do Brasil flash cover é isso aí cara não sabia cara eu pensei será que você vai ter que enrolar a lona pra funcionar? e a mesma teve essa discussão da capota da flash porque como eu transporto moto se eu ficar naqueles três gomos e ainda me atrapalha eu teria que tirar a capota inteira e a retrata e a retrata a mesma coisa apesar do gostar ela mata muito a caçamba ela mata pelo menos uns 40 cm e a moto não entra até o final então a gente pegou essa porque essa aqui enrola a capota tradicional da flash essa aqui enrola põe a moto Starlink vai ficar no canto ah Lucas quer transportar duas motos tira Starlink plug and play tira a antena põe as duas motos e aí o Decked ele ocupa uns 30 cm né e aí a moto vai ficar em cima do Decked sem problema algum que da hora uma coisa que eu gosto também dessa coisa é que é só um suporte é só um gancho aí você já tira ela ó e aqui Gui até pra mostrar o nível de detalhe daqui da turma da Strike o trilho original da capota flash é prata normal dessa cor aqui pra combinar até com o trilho original da RAM eu falei cara eu queria que fosse tudo preto nós pintamos os varões de preto e o trilho lateral de preto pra ficar no tema da caminhonete você sabia que você sabia que agora tem a flash all black ah é? a ranja do Matheus que é meu primo meu sócio aqui na BF a gente colocou a flash all black nela aí tudo é preto inclusive os gun até o cabo de aço é preto e só que aqui dentro é preto também entendi que é o que quando enrola fica preto quando enrola fica preto também é uma opção ou achei que ficou bem bonita a ponteira do escape uma ponteira de 6 bem grandinha a nossa padrão é 5 ele pediu de 6 e a gente abriu também com 6 polegadas o carro inteiro no superlativo vamos meter um ponteirão aí também sabe o que eu acho que fica da hora esses parabarro tipo quando o carro é original e vem com parabarro a gente quer tirar mas eu acho que fica com cara de caminhão sabe? eu vou falar que ele é necessário a gente fica brincando depois no cascário e esse pneu ele pega pedra os pneus 40 em geral eles pegam e jogam mesmo isso aqui segura muita pedra acho assim por segurança e depois como você falou por estética fica legal a gente acaba querendo colocar tanto é que eu não trago os dianteiros que eu acho que fica tiozão ao mudar a traseira eu acho que com a marca ali e tudo mais ele é como uma estampa mais na caminhonete tem uma outra coisa que é legal que também acho que é uma opcional não sei mas o que a gente fez acho que é legal de mostrar o funcionamento fica tudo original tudo que é elétrico no carro não tem senta ali o controlinho ali a gente mostrou onde liga Starlink onde liga compressor de ar onde liga buzina tudo essa é uma versão nova a do Edu que eu gravei aquela vez você tinha um controle sem fio esse não rolou olha o que a gente mandou fazer agora é um que fica laranja igual os botões de fábrica peraí você acha que não ligou tá vendo que é laranjado então ele fica branco ele tem um dimmer de fábrica buzinão de caminhão aí aqui ele vai ter os laranjas e branco entendeu então ele de acordo com o meu é verde eu vou trocar agora por essa versão o Eduardo também tá com esse aqui agora entendi cara uma coisa que eu falo achei bem bacana pra ficar igual entendeu é o caprichinho extra mas mandei lá na China pra ficar batendo o branco e o laranja pra bater quando liga entendeu e não ficar uma coisa é isso que eu falo eu acho que tem coisa que é um detalhe mínimo imperceptível mas que torna o trem o trem diferente né fica muito massa quer ligar os milhas pra mostrar Gui onde eu ligo aqui peraí que eu ligo lá é lá na frente pessoal é na ligação original do milha na RAM é no milha original da RAM é pro gameplay ô mas olha aqui tem um negócio no seu carro cara peraí deixa eu só desligar aqui que vai ficar pitando no nosso ouvido agora que eu vi o capô viu que é a balanha realmente fica mais alto a original você não vê isso aqui né ele é realmente mais alto aí já a 24 já vem com isso aqui né era isso que eu ia falar agora eu ainda não tinha mostrado nenhum arranque tinha isso esse sistema aqui é aquele mesmo sistema pro trailer que tem na F-150 que quando você vira o volante pra esquerda o trailer vai pra direita quando você vira o volante pra direita o trailer vai pra esquerda o Marcos ele é acostumado a levar carreta né tem que saber ele tem que fazer carteira ele não precisa esse botão mas isso aqui quando você liga ele você vira aqui e o volante você quer que vá pra esquerda você vira aqui e o volante vai fazendo o giro que tem que fazer pra isso acontecer curiosidade as 2.500 não tem ela segue com o botãozinho de caça né ela não tem essa função por mais que são as 2.3.24 também as duas ali elas tem os botãozinhos de caça só o negócio da 3.500 só veio na 3.500 como opcional não é opcional não 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 perdão como item sério além da outra é e tem os charms da EV né que a gente pulou o número foi direto pra 9 por preferência é o número da sorte mas tem um 009 aqui que é o serial number dessa aqui da minha o Marcos tá botando ali agora o último que tava faltando aqui é o capricho pessoal é o negócio que faz a diferença que você entra no carro cara você quer pro passageiro entrar e falar tá brincando que tem 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 aqui tem ali tem a plaquetinha do lado pra mim esse aqui é o mais legal chique né esse também é muito bonito muito jóia vamos ver como que ela fica com coisa ligada eu acho legal esses markers aqui também mata pau né porque ele mostra o externo da caminhonete que onde vai é uma cara você já viu ela de noite olha a TRX olhando de trás é lembrando que esse farol é bom muito bom pra quem anda em poeira é chuva, neblina neve, pó em vídeo não parece que é tão forte mas é forte uma vez eu vi um comparativo que o cara tá numa caminhonete aí ele com a luz branca ele não enxerga nada aí quando ele liga essa eu só ando com a com a do meio ligada eu vou ligar aqui depois quando vocês falam mas é eu só ando com as centrais hoje em dia você enxerga bem pra caramba né eu uso as quatro por estética e lógico eu tenho que ter o kit full mas se eu fosse vender pra alguém hoje que o cara fala eu quero LED forte e tal dois é suficiente quatro você quer quatro é por estética porque os dois amarelos é muito forte de noite na chuva na terra e no contraste liga lá pra gente ver é outro mundo sabe e isso é um pouco mais forte que o de neblina bom, sua placa é vermelha cara isso é um isso é um é um é um como é sabe por que? é um cavalinho mecânico porque eu vou estar puxando a canetinha que também vai ter placa vermelha pra poder fazer seguro da 006 que tá indo lá pra vender zero quilômetro lá na Autoprimir não sabia disso pra você pra fazer o seguro do carro que você tá levando você tem que ter placa vermelha? placa vermelha e a tua canetinha também placa vermelha e aí você leva a outra entendi entendi vocês entenderam? ele usa quinta roda aí ele tem que puxar outra caminhonete só que pra fazer seguro do carro que tá sendo puxado ele tem que ser um carro comercial nossa cara, título de referência Gui esses millers da Barra Designs que são bem fortes tem 3.500 lumens cada né essa aqui tem 9.000 lumens cada nossa senhora é quase o triplo da força cada né é viradinha isso aí da hora da hora cara agora o Marcos ele falou um negócio vira uma TRX diesel né reprogramou tá com quantos cavalos? 450 cavalos mais ou menos é assim é uma TRX diesel é o que a Ram faria se tivesse que fazer numa heavy duty não vamos enganar ninguém que é uma você bota 1.500 1.900 kg na caçamba de uma TRX você não coloca são 750 né é não sei por aí é as 1.500 da vida né então você não coloca nem 1.000 kg que você coloca no S10 as 150 1.500 etc não são feitos para carregar mais de 750 kg isso aqui é 1.900 de fábrica então o que que você com 1.900 serve 4 toneladas uma tonelada e pouca mais do que uma TRX por exemplo é lógico o ponto cara a comparação não é questão de melhor ou pior até porque no S10 é o mesmo preço são usos diferentes a TRX é um carro esportivo não tem autonomia não tem autonomia você acelera a TRX você vai rodar 400 km essa aqui com tanque auxiliar que vai para o diesel vai rodar 1.500 km de autonomia que é a proposta do carro para a expedição o diesel é um carro mais bruto mais força bruta a outra é um carro mais pegada esportiva então eu não acho nem que a TRX é melhor até porque de novo os Estados Unidos é o mesmo valor eu vejo pessoas trocando TRX por Prospector e vice-versa vai do que a pessoa vai fazer com o carro então são propostas diferentes aqui é chassi de caminhão é bem diferente o câmbio na alavanca a TRX já tem borboleta acho que são 8 machos mas então conta agora o seu objetivo para o carro esse carro foi montado para ir até o Alasca sempre viajei muito agora tive um neném a ideia é viajar em família e pô quis montar na minha cabeça qual que é o carro de expedição mais legal que existe que se pode ter no Brasil que se pode comprar no Brasil na minha concepção não tem nada mais legal que uma Prospector até porque eu olhei para comprar nos Estados Unidos e é mais barato comprar no Brasil comprar um Longhorn no Brasil transformar no Brasil com a Strike com condições de pagamento tudo personalizado até porque nos Estados Unidos as rankings são as básicas eles montam nas tradesman na Big Horn que são as de entrada não montam na Longhorn então saiu mais barato montar aqui sem contar que eu posso usar o carro fazer o que eu quiser e a ideia é subir até o Alasca ano que vem esperar a bebezinha crescer um pouco se você fosse para os Estados Unidos comprar lá e transformar lá você ia pagar mais caro do que aqui no Brasil é um carro mais básico custa 130 mil dólares a gente não está falando dele importar o carro e trazer para o Brasil ele está falando tipo se ele fosse comprar nos Estados Unidos 130 mil dólares V5 já dá essa é a questão quase sei já essa é a questão principal a TRX custa o mesmo preço de uma dessa lá esse que é o legal e ele optou lá nos Estados Unidos também optam porque eles compram eu digo isso se eu pudesse se tivesse o TRX aqui do lado mesmo eu pegaria prospecto esse que eu acho legal o meu uso faz mais sentido não é que a TRX é melhor é comparar um SUV com um carro esportivo são coisas diferentes não é questão de melhor ou pior é aquela questão os dois carros são maravilhosos maravilhosos eu teria uma TRX obviamente para o propósito desse pessoal eu também teria mas o uso dia a dia na fazenda alguma coisa carregar carga puxar uma carrete aquela carreta não é puxada por uma TRX por exemplo mas não tem 700 cavalos não mas essa aqui puxa carretinha mas tem 130 kg de torque que arrasta esse prédio se precisar acho que esse é o negócio do diesel é uma força muito bruta e me fala uma coisa quando você vai viajar? cara minha filha tem 40 dias tem que esperar ela a filha nasceu junto com a caminhonete exatamente eu falei para ele vai com a tua outra filha enquanto essa aqui a gente cuida eu nem trouxe ela veio de Cegonha porque não tinha como a sua filha? não ela nasceu junto eu juro eu falei cuida da tua filha minha filha tinha uma semana e eu mandando o carro para cá e falou cara vai de Cegonha e eu trago mas é isso cara agora a ideia é viajar com ela fazer uma viagem esperar ela ter mais ou menos um aninho botar a cadeirinha no Isofix e meter marcha essa é a ideia cara olha que legal cara que legal eu já mostrei várias AEV que o pessoal da Strike está fazendo aqui em Campo Grande e é legal que todas elas são numeradas você sabe a história de cada carro e eu acho que essa é a primeira entrega que a gente está acompanhando primeira entrega de fato olha isso aqui isso aqui é um exemplo de capricho da Strike essa garrafinha é minha e eu estava no carro coincidentemente ela veio dentro do carro e perguntava se eu não queria gravar ela qual seria o nome que eu escolhi que é o 009 olha o capricho tá vamos lá você não escolheu a 7 a 8 estão aqui prontas é que a gente passou a dele na frente porque ele é bem ansioso sabe aí eu falei tá eu vou tirar as peças eu vou inverter mas a gente não escolheu o número de série a 7 não dá pra chegar aqui e falar se eu quero a série 86 a 6 que está à venda na primeira está aqui a 7 é a Night Edition ali a Chrome essa que você apontou agora é a 8 e a 9 é a dele e já tem a 10 também engatilhada tem a 10 engatilhada tem essa vai ser você gosta de tray bag? cabine simples? mentira não, peraí não, peraí cabine simples Oi? você não sei o que ele está falando você escutou alguma coisa? eu não escutei nada não, o carro é seu ou é de algum cliente? não sei não, se o carro for seu eu acabei esse vídeo aqui agora que você devia ter me falado tá na Afonso Pena o carro mas vai virar uma EV tray bag tá teaser pronto pra finalizar teu vídeo agora eu tô curioso pesado, né? agora eu tô curioso pesado, né? pesado porque só existe dessa frente só existe uma no Brasil que é do Beira tá, não vai ser dessa frente não vai ser ah, vai ser a geração antiga? antiga entre aspas mas sim é mas vai ser uma tray bag cabine simples brasileira legal legal agora você criou expectativas você criou expectativas meu amigo tá certo tá mandado fazer os emblemas tem um cara que tá na tara por tray bag é esse cara quem não tem, cara não, mas é que ele tem um pouco mais eu mandei lá da EVA Michigan quando eu fui tinha a vermelha deles lá e tinha aquela outra acho que era verde enfim, lembra das fotos cara, que necessidade mas você vê lá eles montam numa big horn né? provavelmente é simprão cara, eles pegam a de manivela é simprão acho que banco de tecido é isso no Brasil a Hunter é a pegada mais luxo e a Strike deu um upgrade no luxo que tem aqui entendeu? o Vitor na verdade o pessoal todo da RAM do Marketing fez essa segregação a gente já falou várias vezes né? desde a Classic Rebel Limited 1500 enfim, tudo isso daí eles segregaram muito bem e aí vem de certo e eles criaram a RAM House não tem lá nos Estados Unidos os pacotes são muito bons virou a marca de luxo de um carro utilizável no dia a dia acho sensacional do posicionamento de marca da RAM no Brasil e lá nos Estados Unidos não tem isso não tem lá a EV lá é um pouco mais é muito mais fila de produção né? fazem 30, 40 e frita lá mas é isso a gente criou uma única que é uma Longhorn Knight puxa daqui junta dali pega a peça daqui e vai fazendo cara show de bola cara ficou linda sim é isso outra coisa a EV cara o Gui já falou isso várias vezes mas acabamento perfeito tudo original nada raspa não faz barulho é como se ela saísse de fábrica assim a dirigibilidade dela é como se fosse um carro zero quilômetro de fábrica que massa cara Lucas você está satisfeito? nossa estou apaixonado tem que dirigir agora é o que importa parabéns valeu cara animal estamos juntos depois vamos andar vai lá para o nosso lado tem que ir lá visitar e vai juntas as duas a gente faz um encontro da azeitona com ela quem sabe eu vou para lá também a gente faz um encontro isso aí cara obrigado bom demais e é isso aí gurizada espero que vocês tenham gostado de conhecer não só o que esse carro foi transformado mas conhecer a história dele que no futuro quem sabe daqui a um ano vai estar no Alasca a preta que está à venda caso vocês queiram comprar entre em contato com o pessoal da Strike fala que viu no meu vídeo que eu vou cobrar uma comissão em cima deles e aqui tem as outras duas também que em breve vão sair então já tem a EV branca preta chumbo cinza azul azul verde vermelho deumônico vai ter uma bordozona mas qualquer um que quiser interessado pode escolher porque a montagem na verdade vai ser para a venda de cliente então se alguém tiver interesse em uma das duas pode entrar em contato com a gente para montar de acordo com a preferência mas vem duas versões exclusivas aí igual a Dark Edition outras duas temos aqui Longhorn Night Edition Dark Edition e tem mais duas novas vindo no forno aí agora eu vou encerrar esse vídeo porque ele vai ter que me contar o projeto da cabine simples gurizada não bastasse a caminhonete não é cabine simples né mais spoiler homem vai meter a faca nela entendi 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 gurizada então no próximo vídeo dá mais uma olhada na AEV azul patriote espero que vocês tenham gostado e até mais tchau tchau tchau